Dez usuários e dois menores foram detidos e ouvidos pela polícia ainda no local. Quatro pessoas foram presas sob suspeita de tráfico, entre eles uma mulher, que seria companheira de Valdinar Pereira da Silva, dono da sucata e suspeito de ser o dono da boca de fumo. Você confirma então que vocês estavam ali vendendo droga? Não, moça, não ficava vendendo droga não, nossa culpa é para consumir, fumar. Mas você trabalhava no açucato? Eu sou a mulher dele. Não, eu trabalho não. Eu fico lá nadando os ferros. Não, eu sou o dono da sucata, mas só porque eu sou viciado, vou mentir para a senhora. A polícia apreendeu porções de maconha, crack e uma grande quantidade de dinheiro trocado. No momento da apreensão, muitos usuários se encontravam no local. Enquanto lá funcionava o armazém, aqui, olha, funcionava como se fosse um escritório, onde era feita a venda da droga. Eu vou conversar agora aqui com o delegado e ele vai dar os detalhes de como tudo isso aqui funcionava. Bem, delegado, contêiner de um lado, do outro lado funcionava para guardar a droga, vamos dizer assim, aqui ela era comercializada, é isso? Exatamente, na tarde de hoje, nós devemos cumprimento ao mandado de busca em determinação da Secretaria de Segurança e Delegacia Geral sob a coordenação do delegado Menando, aqui em apoio com o delegado Cadena. Cumprimos uma busca e apreensão nessa sucata, que foi encontrada maconha e crack já em pontos de comercialização, além de uma balança de precisão. Aqui funcionava, como já disse, o açucato. Esse contêiner aqui, eles estavam quebrando vários materiais metálicos para poder carregar esse contêiner e fazer a venda do material, mas de fundo funcionava a boca de entorpecentes aqui, com vários usuários, inclusive menores de idade. Aqui foi constatado cerca de 10 usuários, sendo dois menores, e agora nós estamos procedendo aos procedimentos para legalizar a prisão do Valdinar, que é o dono da sucata. Nós vamos entrar aqui para vocês terem uma ideia, que é tudo muito apertado, né? E a gente vai encontrar, então, com o delegado, que vai nos dizer como é que funcionava aqui desse outro lado. Olha o bando de entulho, foi um sufoco, segundo os delegados, para achar a droga aqui e o pessoal, porque simplesmente é uma sucata e aqui tem tudo. Um buraco enorme, inclusive, pilhas e pilhas de coisas velhas jogadas aqui. Bem, parte da droga encontrada estava aí e outra parte também escondida nos compartimentos aqui, que era o verdadeiro armazém da droga, né? Que foi encontrado aqui, mais de um tablete de maconha. E num momento que nós estávamos fazendo a abordagem, o delegado Tales se encontrava aqui dentro, ficava do lado de fora dando apoio, né? E o jacaré estava com a boca aberta e os usuários chegando, era só fechando e pegando cada vez mais usuários. Então, comprovando realmente que aqui funcionava uma boca de fumo. Foi encontrado droga e os usuários chegando e a gente dando o bote no usuário. Como é que conseguiam funcionar aqui, nesse cubículo e com tanta coisa aqui, né? Era um disfarce também? Disfarce, né? Funcionava, né? Um depósito de ferro velho que vendia. Esse container que está aí na frente, a Jaqueline, que é uma das presas, falou que enchendo esse container de ferro velho, ganhava mil reais. E esses mil reais possivelmente eram transformados em droga para ser transformados em muito mais dinheiro. E aí Obrigado.